Música Amparados por um decreto de garantia da lei e da ordem, militares da marinha, do exército e da aeronáutica farão parte do esforço do governo federal em retomar a normalidade no país após paralisações de caminhoneiros realizadas ao longo desta semana que causaram desabastecimento em várias regiões. O decreto tem validade até o dia 4 de junho e terá como foco a desobstrução de vias públicas federais em apoio às forças de segurança. Durante a entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira no Palácio do Planalto em Brasília o ministro da Defesa, Joaquim Silva Iluna, afirmou que as Forças Armadas têm plenas condições de prestarem esse tipo de apoio já que possuem instalações em todo o país. A vantagem é que as Forças Armadas possuem estruturas em todo o país costuma-se dizer que onde tem Brasil tem Força Armada então ela pode atender situações em qualquer localidade do nosso país. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou a justificativa e os objetivos da Presidência da República com a ação. A preocupação da Presidência da República, do presidente Michel Temer, era no sentido de que se negociasse a extremidade para garantir o abastecimento da população, e nós fizemos. E agora ele cria, ele determina que este grupo de crise, de administração, da crise gerada pela paralisação dos caminhoneiros vá à extremidade para garantir à população o seu abastecimento. Este é o único objetivo. Repito, consta do decreto, é permitir o abastecimento da população. A forma de emprego é essa de garantia da lei e da ordem, de modo que a situação se resolva com o mínimo de desgaste.